Música Qual o momento de sua vida que tomou, que você tomou a iniciativa de procedir com esse projeto? Olha, desde criança eu sempre gostei de foto, então assim, chegando na adolescência, depois eu conheci os meninos que também faziam o vídeo, foi quando eu percebi que seria melhor, eu sempre fui muito apaixonada por televisão, então eu tive a oportunidade de participar de uma oficina de TV, estagiei dentro de um canal, então foi isso que surgiu em mim, essa vontade de fazer audiovisual. Legal. Qual a maior dificuldade de trabalhar com o cinema na Espírito Santo? Eu posso falar mais do cinema amadou, que a gente trabalha com pequenas mídias, então... Depois que a gente faz os cultos, depois que a gente promove todo o trabalho, depois do trabalho pronto, é difícil divulgar, difícil atingir pessoas diferentes, assim, né, de cidades diferentes. Então a gente acaba fazendo, os vídeos ficam prontos e a gente manda para o festival, e depois, se a gente ganha, a gente pega o prêmio e continua produzindo. Se não, a gente envia e pronto, não tem mais o que fazer, fica como um arquivo pessoal mesmo. Então, botar de pra fora é uma grande dificuldade. Mari, conta aqui, quantos vídeos você já produziu? É difícil contar, porque a gente conhece alguns festivais de curtíssimas que aí lançam um tema, e a gente produz, assim, cinco do mesmo tema, e durante o ano são cerca de três festivais, então isso dá uma média de 15 cultos por ano, desde 2007 que a gente trabalha. E o longa, o longa-metragem feito todo em câmera digital, então, assim, esse é o nosso grande tesouro, o bebêzinho ficou pronto agora, demorou dois anos para ficar pronto. A gente gravou em Domingos Martins, a gente gravou em Muki, percorremos, a gente também percorre outras cidades, não só no Muki. Então, é muito difícil, a gente tem muita coisa, muita coisa. A maioria são curtas, e um a um. Maior, assim, tipo, 20, 30? Essa média, de seis, passa de 30, passa de 30 curtas e um a um. Você fala, ah, gente, são quantas pessoas envolvidas diretamente com o grupo, e como que vocês dividem, assim, como é o processo de trabalho? Vocês têm essa divisão certinha? Ah, um vai trabalhar o roteiro, o outro vai mexer com a produção, o outro vai operar a câmera, ou não? No final, acaba todo mundo fazendo um pouco de tudo. Bom, quando a gente começou, com o começo mesmo, são cerca de dez pessoas, a gente não divide porque cada um tem natural, assim, um... Uma coisa própria, um gosta de escrever, o Léo escreve, o Léo gosta de editar, o outro gosta de operar a câmera, mas agora a gente promoveu uma oficina de vídeo, em Muki, então, esse grupo aumentou totalmente. Então, a gente não se prende, como são pequenos, eles têm, no máximo, 15 anos, então a gente faz um rodízio. Cada um produz uma coisa, depois a gente troca quem produz e vai dirigir, quem estava produzindo edita, então a gente não tem isso muito estabelecido, não. Mas dentro do grupo a gente tem pessoas que gostam mais de figurino, que até é um amigo estilista, o Léo gosta mais de escrever e editar, eu sou apaixonada por produção. Então, tem umas pessoas que têm um dom natural e as outras a gente faz esse rodízio para acabarem se descobrindo também dentro do outro visual. De onde surgiu a ideia desse grupo? A gente, desde criança que a gente brinca, né, então, quando surgiram os editais do portal IA, do Rede, a gente decidiu escrever o projeto contando a história do que era o grupo, para a gente formalizar isso. Então, a gente deixou de ser um grupo de adolescentes que brincavam com a câmera para se tornar um núcleo de criação audiovisual. Então, foi naturalmente, fluiu, assim, a gente foi desconhecendo, a gente teve sempre a igreja católica que produzia peças de atras de Natal. E aí a gente resolveu fazer uma coisa nova, que a gente resolveu fazer um filme de Natal, assim, para contar a história do Nascimento de Jesus e tal, não sei o quê. Então, foi aí que começou, no ano de 2007, 2008, desculpa. A gente resolveu fazer essa brincadeira toda. Foi aí que surgiu. E como você lidar com as dificuldades que aparecem ao produzir filme? Olha, na base do grito, do choro, do que for, a gente passa por cima, sabe? Já aconteceu várias coisas, assim, eu odeio atuar, mas já tive que atuar porque de última hora a menina sumiu, desapareceu, então tive que me enfiar. Então, assim, é muito gostoso isso porque a gente acaba conhecendo muita gente nova, ao mesmo tempo que a gente passa por dificuldades maiores, porque grana a gente não tem. Então, assim, não tem dificuldade porque a gente acaba dando uma curva e resolvendo problemas de outra forma. Mas aparece bastante coisa. Alguém está fazendo uma pergunta? O que significa o audiovisual para você? Olha, o audiovisual significa tudo que eu tenho na cabeça, de ideia, eu penso o audiovisual, entendeu? Se eu escuto uma música, já fico logo pensando como seria o clipe, não sei o quê, então, assim, eu não sei, é uma coisa que vem no coração, sabe? O audiovisual é bacana. O audiovisual é bacana.